What's up, galera? Tudo bem com vocês? Finalmente estou no final da minha viagem. Eu vim muito aqui na Europa com o Time to Travel. Eles me mostram coisas legais. Eles também me deixam ficar nesse apartamento aqui no Dublin. Todos os alunos, quando eles chegam, eles ficam num apartamento. Isso é um. Isso eu gosto muito. Porque é bem perto do Guinness Factory. Vocês sabem a minha fraqueza. Mas também tem geladeira. Não sei o que tem lá. Mas tem algo a cozinhar. Eu aprendi a cozinhar aqui. Só que não. Mas comida boa foi feita aqui. Juro. Bom, minha mala. Eu fiz a mala. I packed my bags. I'm ready to go. Mas eu quero falar sobre um erro que vocês cometem às vezes, brasileiros. Vocês falam muito. I lost my plane. Or I lost my bus. Vocês falam isso porque em português. Perdi meu avô. Você tem que perder para lose and miss. Mas quando... Não é uma coisa física. Uma... Uma data, um tempo, uma reunião. A gente fala missed. I missed my bus. Porque tem hora, tem horário. Você perdeu o horário. So you missed your bus. O avião tem horário. So you missed your plane. O reunião tem horário. So you missed your meeting. O seriado tem horário. So you missed the show. Você só lose coisas físicas. Chaves, por exemplo. Eu sempre perdi meus chaves. Perdi meus chaves todo o tempo. So I lose. Porque é uma coisa física, sabe? Coisa que tem horário, you miss. Coisas físicas, you lose. I lost my wallet, carteira. I lost my keys. I lost my job. Mas job, I guess, não sei porque job. Porque é uma coisa. Não é física, mas não é um horário. So, acho que é só coisa que tem horário. You missed. I missed my opportunity. Porque opportunity tem horário, tem tempo. So, eu espero que vocês não comentem se eu. Mas eu preciso ir embora. Porque se eu fico falando com vocês, eu vou perder meu voo. I will lose my bus. Não, lose my bus. Desculpa. I will miss my plane. I don't want to miss my plane. E se você quer saber mais sobre intercâmbio, eu deixo o link do time to travel. Eu acho que eles são super gente boa comigo. Eu aprendi muito nessa viagem. Coisas sobre mim. Coisas sobre o mundo. É muito bom viajar. Obrigado, time to travel. Mas agora é time to go home. Eu quero ver meu cachorro, minha mãe. É nois. Valeu. Amanhã, New York. Peace.